Boa noite então pessoal, vamos ao nosso briefing do dia 2 de julho. A agenda do presidente às 8h30 com a ministra Tereza Cristina, que é ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra foi fazer um relato das ações desencadeadas por ela e pelo ministro Ernesto na questão referente ao Acordo União Europeia-Mercosur. Às 9h, com o senhor José Roberto Trados, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, foi entrega de um convite para evento da Confederação ao senhor presidente da República. As 11h, o deputado Celso Russomano tratou-se de um relato sobre o Mercosul e às 15h, reunião do Conselho, eu vou fazer a leitura da reunião do Conselho com alguns temas que foram tratados que podem ser de interesse de vocês. O Ministério da Saúde, na reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que hoje à noite, na Câmara dos Deputados, será lançada uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para entidades filantrópicas que prestam serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. A operação de crédito visa contribuir para a reestruturação financeira dessas instituições e a melhoria da qualidade dos serviços prestados a quem utiliza a rede pública de saúde. Com essa medida, poderão ser beneficiadas cerca de 2 mil entidades filantrópicas que contam com certificado de entidades beneficentes de assistência social na área da saúde. Sebas, concedido pelo Ministério da Saúde, por destinarem pelo menos 60% de seus atendimentos aos pacientes do SUS. Com relação ao Ministério da Economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se fez acompanhar pelo secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governança Digital e pelo secretário especial da Fazenda. Os secretários apresentaram um raio-x atual da Administração Pública Federal e uma nova ferramenta criada pela secretaria, chamada o Painel de Gestão. Esta ferramenta traduz um retrato fiel da situação da Administração Pública com foco nos seguintes aspectos. Orçamento de cada Ministério, força de trabalho, cargos e estrutura e custeio administrativo. Os dados são apresentados nesse painel de forma consolidada em cada Ministério ou separadamente para cada entidade, empresa estatal, órgão vinculado, agências, etc. Essa é um importante mecanismo para acompanhar toda a situação de forma detalhada em todos os órgãos públicos do Poder Executivo. A Secretaria de Desburocratização apresentou e distribuiu aos demais ministros presentes um catálogo de soluções para servir de apoio aos ministérios para que aperfeiçoem a gestão em suas respectivas pastas. Ainda durante o Conselho, o ministro das Relações Exteriores expôs alguns dos detalhes sobre o acordo da União Europeia Mercosul, qualificando de muito exitoso e uma expectativa positiva de que breve já tenhamos a possibilidade de colher dividendos dessa negociação. O Brasil apresenta oportunidades de investimentos na infraestrutura e assina acordo de cooperação com foco em ferrovias nos Estados Unidos da América. Esse assunto foi pouco divulgado na última semana, onde, por meio de uma viagem ao Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estabeleceu uma série de relacionamentos. Esses encontros com investidores teve como objetivo apresentar o plano de concessões do governo brasileiro para o período 2020-2022. O plano prevê o montante de cerca de R$ 180 bilhões em investimentos a partir das concessões de novos lotes de aeroportos, ferrovias, portos e rodovias. Segundo o ministro, abro aspas, essas agendas têm sido muito importantes para mostrar que o Brasil sabe quais são os seus desafios econômicos, como está preparado para enfrentar esses desafios e o que estamos fazendo em termos de estruturação de projetos de infraestrutura. Temos observado um interesse muito grande no Brasil, um estudo profundo das questões nacionais dos nossos projetos. Isso é um termômetro. Mostra que nossos ativos vão ser procurados, que há um interesse grande no nosso país e que realmente o Brasil é a bola da vez. Fecho aspas. Além dessas atividades com investidores, o ministro assinou um memorando de cooperação com a secretária de transporte dos Estados Unidos, Elaine Shaw, com o intuito de fortalecer a colaboração em estratégias de investimento e inovação entre os dois países. O memorando permitirá às duas nações trocarem informações e melhores práticas sobre temas como veículos autônomos, sistemas de transporte inteligentes, sistemas de aeronaves não tripuladas e o uso de parcerias público-privadas para apoiar o desenvolvimento da infraestrutura. A assinatura do documento, juntamente com o acordo de céus aberto entre Estados Unidos e Brasil e o acordo bilateral de segurança da aviação, demonstra a relação abrangente na área de transporte entre os dois países. O memorando prevê o intercâmbio de informações científicas, especialistas, estudantes, além da realização de pesquisas conjuntas. Para o ministro, é importante buscar inspiração em países como os Estados Unidos, que, em sua avaliação, tem excelência no que diz respeito à provisão da infraestrutura. Ele disse, abro aspas, atualmente discutimos no Congresso Brasileiro uma modificação no marco legal ferroviário para aproximar nosso modelo de exploração de ferrovias ao modelo americano. Isso poderia dobrar a participação das ferrovias na matriz brasileira em oito anos, passando o índice de 15% para 20%. Fecho aspas. Eu sei que uma das perguntas de vocês é com relação à comitiva que vai participar junto com o presidente, hoje lá no Mineirão, na assistência ao jogo do Brasil. Então, nós temos o senhor presidente da República, o ministro de Estado da Defesa, o ministro de Estado das Relações Exteriores, o ministro de Estado da Economia, ministro de Estado da Cidadania, ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado de Minas e Energia, ministro... Estou rápido? Depois eu repito. Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro de Estado, chefe dos GSI, advogado-geral da União. Além desses, o senador Flávio Bolsonaro, o secretário executivo da Casa Civil, o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que é o general Décio Brasil, o presidente da Embratur, o secretário de Comunicação da Presidência e o diretor-geral da BIM, nomeado. Dito isso, coloco-me à disposição para outras perguntas. Boa noite, tudo bom? Eu queria saber se o presidente... Qual é o teu nome? Ingrid, do Correio Brasiliense. Como vai? Fui bem. Eu queria saber se o presidente se pronunciou a respeito de uma fala do general Luiz Paiva, que chamou o filho dele de pau-mandado do Olavo e idiota inútil. Eu queria saber se vocês... Não, o presidente não fez comentário sobre essa fala do general Rocha Paiva. Boa tarde, é de Sara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Sara? Tudo de olho. Eu queria saber se, especificamente, o presidente se encontrou com o general Helena e conversou sobre essa questão aí do Twitter do Carlos Bolsonaro. Essa é uma pergunta. A outra questão é se o senhor já tem uma agenda, uma previsão de novas viagens aí do presidente, que a gente precisava confirmar isso. Obrigada. Vamos à agenda. Hoje, Belo Horizonte, amanhã, São Paulo, para a transmissão de cargo do general Ramos ao general Amaro, no comando militar do Sudeste. No dia 15, Florianópolis, uma entrega de ônibus escolares em uma atividade naquela cidade. Nos dias 16 e 17, Santa Fé, na Argentina, para a cúpula do Mercosul. Nesse momento, são os dados que nós temos. À medida que outros venham sendo agregados à agenda, eu vos informo. É outubro. China, outubro. A princípio, outubro. Com outros países, mas eu adianto, nesse momento, China, outubro. É muito provável que haja um circuito com outros países, mas ainda não está definido. Com relação à sua primeira pergunta, o presidente conversa com o general Heleno 24 por 7. Sabe o que é 24 por 7? 24 horas, 7 dias na semana. Porta-voz, boa noite. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. O Carlos Bolsonaro, ele tem 1 milhão e 200 mil seguidores no Twitter, né? E ontem ele fez essa postagem insinuando que a vida dele estaria em risco e colocando o Jesse no meio. Uma situação super estranha. E o que a gente estranha também é que o presidente não fez uma defesa pública do general Heleno. Hoje, em duas ocasiões, ele encerrou entrevistas coletivas quando isso foi perguntado. Eu queria saber por que o presidente não faz a defesa pública do general Heleno, se o general Heleno sofreu um ataque público. O presidente, não apenas nesse caso específico, por tratar-se do seu filho, o vereador Carlos, mas em outros eventos, ele não comenta posições pessoais em quaisquer que sejam as mídias sociais. Com relação a um eventual aporte do presidente Bolsonaro ao general Heleno, ele o faz diariamente, como eu há pouco comentei, 24 por 7. Tem um apreço especial pelo general, o tem como dos ministros o sênior com quem ele dialoga e troca ideias. E isso claramente deixa ao general Heleno a sensação, e mais do que sensação, a certeza da confiança do presidente no trabalho que ele desenvolve. Boa noite, é a Luciana Verdolim da Jovem Pan. Como vai, senhor? Tudo bem? Hoje teve em São Paulo uma reunião de ex-ministros da cultura pedindo a recriação do ministério. O governo em algum momento avaliou que a medida, acabar com o ministério, teria sido um erro? Tem alguma pressão interna para a recriação? Ou vocês continuam entendendo que foi correto o fim do ministério? O presidente, ele reforça a crença na liberdade de expressão e acredita que quaisquer pessoas, ainda mais aquelas que tiveram a oportunidade de mudar a situação cultural e arte brasileira nos últimos anos, possam e devem procurar o ministério da sinunania para sugerir inovações a serem adotadas nessa área. Não obstante, isso não significa que nós tenhamos que repensar a estrutura já proposta pelo senhor presidente e aprovada já. Então, a recriação de um ministério vai de encontro ao objetivo do governo de enxugar a máquina pública. Já confirmada, como eu disse, pela aprovação da medida provisória 870 do Congresso Nacional. Oi, porta-voz, Basília Rodrigues, Rádio Cidade. Tudo bem, Basília? Tudo bem, tudo ótimo. Eu gostaria que o senhor descrevesse como foi a reunião hoje com os ministros e o presidente Jair Bolsonaro, diante ali da casa cheia, né, e entre eles, alvos de filhos do Bolsonaro, olavistas, polêmicas, três alvos, o Augusto Heleno, o Marcelo Álvaro e o Onyx Lorenzoni. Como foi essa reunião do presidente com todos os seus ministros, entre eles, esses três pontos de polêmica, o que o Bolsonaro disse para esses ministros? Algum ato de desagravo, algum apoio a esses três ministros que estão aí na berlinda? Uma reunião, como sempre, muito produtiva, onde alguns ministros colocaram as suas percepções, dos quais eu destaquei esses três há pouco comentados. E o presidente, dentre uma de suas falas, colocou seu reconhecimento ao trabalho dos 22 ministros do seu governo e, por óbvio, incluindo aí nesses 22 ministros, o general Heleno, como você disse, o ministro do Turismo e o ministro Onyx. Todos os ministros do presidente Jair Messias Bolsonaro têm o seu reconhecimento, o seu apreço e a sua confiança. Nenhuma fala específica? Nenhuma fala específica, não. A confiança, ela é uma coisa natural na vocalização do senhor presidente junto aos seus ministros. Porta-voz, boa noite. Pedro Virela, da Agência Brasil. Bom, Pedro, como vai? Tudo bem. Sobre o acordo comercial Brasil-Mercosul-União Europeia, o governo trabalha com qual prazo para vê-lo completamente ratificado? Nós temos prazos que precisam ser ratificados pelos vários congressos dos vários países, inclusive pós ratificação desse acordo, tempos para que os produtos que vão estar insertados nessa troca comercial também possam adaptar-se. Eu teria que ler com um pouco mais de profundidade, mas se eu não estou equivocado, nós temos dois anos até a implantação final da firma e até cerca de dez anos para alguns produtos serem ajustados a essa interlocução. Eu me referir com o que eu vou certificar do período que precisa ser tomado para a firma dos acordos por todos os congressos. Boa noite, Porta-voz, Roda Moreira, do SBT. Tudo bem, Roda? Tudo bom. Porta-voz, eu gostaria de saber uma pergunta dividida em duas partes sobre a leitura do parecer, do complemento de voto do relatório, do relator lá da reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara. Após essa leitura, houve um protesto, uma manifestação, desculpe, houve inclusive uma marcha de agentes de segurança pública, policiais, agentes penitenciários, que marcharam lá da Câmara, passaram em frente ao STF e ficaram por alguns minutos aqui na frente do Palácio do Planalto, gritando palavras de ordem contra o presidente, chamando inclusive de traidor, abre aspas, acabou o amor, Bolsonaro traidor, fecha aspas. Gostaria de saber se, A, o presidente tomou conhecimento desses protestos, gostaria de responder a esses protestos e a categoria de policiais e agentes de segurança que a gente sabe ajudaram ele a ser eleito. E, B, se o presidente acompanhou essa leitura do complemento de voto na Câmara, se tem alguma posição a respeito do texto que vai ser apreciado de maneira derradeira nessa comissão especial na Câmara. Obrigado. O presidente não teve oportunidade de acompanhar o voto em face de estarmos todos reunidos para o Conselho de Governo e, imediatamente após a finalização desta reunião, nós tivemos uma atividade administrativa, que é a fotografia dos ministros, para, em seguida, o deslocamento desse conjunto de ministros, ou alguns desses ministros, para a base aérea decolando para Belo Horizonte. O presidente entende que as forças de segurança, no caso específico, as forças de segurança federais, são essenciais para o projeto maior de segurança pública do país. Compreende as suas diferenças como categoria, as apoia, mas coloca acima de todas as categorias o sucesso da sociedade, o sucesso da aprovação da nova Previdência. Naturalmente que o presidente continua acompanhando isso, com os olhos de quem vivenciou, ao longo de 28 anos de mandato, as preocupações, sejam das forças armadas, sejam dos órgãos de segurança pública, e, por compreendê-las, está atuando na medida das suas possibilidades para adequá-las. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. A CIDADE NO BRASIL